Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar sobre o gel hidratante Mederma, né? Que é um gel à base de cepalinha lontoína, que é indicado pra melhorar a aparência de cicatrizes da pele. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui embaixo e deixa aquele like bacana aí pra eu saber que você curtiu esse vídeo, combinado? Pra quem não sabe, o cepalinha é o nome registrado do extrato de bulbo da cebola, que tem ação anti-inflamatória e antibacteriana, e a lontoína tem ação citatrizante, queratolítica, epitelizante, hidratante e também suavizante. O que estimula a reparação da pele e ajuda a conter a formação de cicatrizes anormais. O Mederma é um gelzinho não oleoso que deve ser aplicado friccionando na pele durante 2 a 3 minutos até a completa absorção do produto, pelo menos 2 vezes ao dia. Você deve usar por pelo menos 2 meses em cicatrizes recentes e de 3 a 6 meses em cicatrizes mais antigas. Quer conhecer agora 4 formas de usar o seu gel Mederma? Vem que eu te conto! Número 1. Cicatrizes de cirurgia. A indicação principal do Mederma é pra prevenir a formação de queloides na cicatriz, né? Que é quando ela fica com aquela aparência mais volumosa e mais saliente. Pra quem tem tendência a ter queloide, ele vai ajudar bastante nesse processo. Mas lembrando que nenhum produto tem o poder de eliminar totalmente uma cicatriz, tá, gente? Ele vai apenas melhorar a aparência geral dela, né? Melhorar a cor, melhorar a textura também, né? E fazer com que ela fique o mais natural possível, né? Sempre respeitando aquele processo natural de cicatrização da nossa pele. Número 2. Queimadura. Se você sofreu uma queimadura, o gel Mederma é ótimo pra ajudar na cicatrização e também na regeneração da pele na região atingida. Se a queimadura for antiga, né? Ele também ajuda a melhorar a aparência da pele ali, né? E também diminui o volume da cicatriz. O ideal é aplicar o gel friccionando na pele, sempre de dentro pra fora da cicatriz, né? Pra ter um melhor resultado. Número 3. Marcas de acne. Sim, gente, o Mederma, ele é ótimo pra quem tem marquinhas de acne no rosto, tá? Principalmente aquelas que ficam mais volumosas, já que ele ajuda não só a diminuir o tamanho, mas também melhorar a cor e a inflamação. Nesse caso, é preciso aplicar o produto pelo menos duas vezes ao dia e o ideal é usar antes da maquiagem e à noite, depois de limpar a pele. Número 4. Estrias. Você sabia dessa? O gel Mederma, ele também é indicado pra quem quer diminuir a aparência das estrias, né? Que nada mais são do que cicatrizes, né? Formadas pelo rompimento das fibras de colágeno e elastina na nossa pele. Ele pode ser usado tanto em estrias recém-formadas, né? Como as vermelhas, quanto em estrias mais antigas, que são aquelas brancas, né? Pra ajudar a amenizar as marcas na pele. Lembrando sempre que os resultados, eles não aparecem da noite pro dia, tá, gente? Como tudo na vida, é preciso um pouco de paciência, dedicação pra você usar o seu gel ali, dependendo da sua cicatriz, pra pelo menos seis meses, dá pra você ver um real resultado. E o preço médio dessa embalagem de 20 gramas, que é esse tubinho aqui do gel Mederma, tá? É de mais ou menos 60 reais. Ele não é um produto barato, tá? Mas ele tem ótimos resultados a longo prazo. Mas, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo pra acompanhar as próximas publicações. Deixa aquele like bacana também aí embaixo pra eu saber que você curtiu esse vídeo. E me siga lá no Instagram, tá? Que é arroba da Yane Calman, que eu vou deixar aqui embaixo porque eu tô sempre contando novidade por lá. Um beijo e até o próximo vídeo.